Música Fala corredores, tudo bem? Agora sim, a Mizuno tem um super tênis de corrida, hein? E que super! Olha só! Esse é o Mizuno Wave Rebellion Pro O super tênis é uma nave, né? Com placa, com carbono da Mizuno Primeiro modelo da Mizuno que tem placa com carbono Tá pensando o quê? Os japoneses arrebentaram dessa vez Vamos ver o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho dessa nave E daqui a pouco eu volto Vamos lá então? Olha a máquina aí, ó De pertinho em todos os detalhes A parte de fora Parte de dentro Esse é o Mizuno Wave Rebellion Pro Cabedal dele Cabedal dele é em todo Engineer Mesh Muito respirável Olha o tamanho dos furos desse tênis Você consegue ver o meu dedo ali dentro Tá vendo só? Bem fininho Bem respirável Muito confortável Não amarrota Olha só Não tem detalhe É de peça única Ou seja, não vai te machucar Eu não cheguei a usar ele sem meia Aliás, eu uso muito pouco tênis sem meia Mas acredito que não vai te machucar, tá? A língua dele é uma língua bem fininha É fininha mesmo Não é atachada na lateral E aí você tem que ajustar na hora de calçar Porque tem hora que ela dá uma escorregadinha de lado Mas é questão de ajuste O colar dele Apesar de ser um tênis de performance É muito confortável Tá vendo só? Tem essa costura Pra poder ajustar também aqui Na parte do calcanhar Será que ele tem contraforte? Tem contraforte A peça tá aqui, ó É uma peça diferente Tá vendo só? Aqui que é rígido, ó Ele é como se fosse esse mesmo modelo aqui, ó Tá vendo só? Ele é só aqui Não pega em toda a peça Então ele vem a peça de contraforte Com essa costura Pra te dar, então, um ajuste no calcanhar Pensando que é um tênis de performance Dá muita segurança, tá? Vamos falar, então, da entressola Primeira coisa, né? Ele tem esse formato Essa geometria diferentona aqui A Mizuno deu o nome de Smooth Speed Assist Pra melhorar a transição a cada passada Que te dá ainda mais impulsão E ele te força a fazer o strike com o médio pé Se você pisar com o calcanhar Olha o que que vai acontecer Por isso que é interessante você ter uma boa mecânica de corrida Você entender de corrida Pra você poder sempre pisar com o médio pé E assim tirar o máximo de proveito desse calçado Pra ver a placa funcionando, certo? Grande detalhe também São essas duas cores na entressola Não é à toa, né? A parte de cima é a Energy Light+, Que é um composto mais macio Pra ter mais conforto Já a parte de baixo, aqui a parte branca É o Energy Light Pra ter mais retorno de energia E entre essas duas camadas Fazendo um sanduíche Tá a placa Olha a placa aqui, ó Tá vendo só? É uma placa Wave Em fibra de nylon Com infusão de carbono E a placa é interiça Por toda a extensão do calçado Ela não é só aqui no meio, não, tá? Olha só Ela pega daqui de trás E vai até aqui na frente Ela é aquele formato colher Toda a extensão do calçado, tá? Já mostrei o solado, né? Vou mostrar então ele de novo Olha só Que diferentaço esse solado O solado é em G3 Que é uma resina de poliuretano Por toda a extensão do calçado Pra deixar ele mais durável Tem um grip muito interessante Muito próximo dos outros tênis De performance da marca Pra te dar mais segurança Principalmente, ó Quando você vai correr na pista Mas eu corri com ele no asfalto Aqui com areia E não escorregou em momento algum Sem contar que Tem esse detalhe, né? Esse rasgo no meio do solado Pra deixar o tênis ainda mais leve Tá vendo só? Ele tem essas camadas, olha só E aqui você vê, ó Mizuno Wave Aqui tá a placa Pra ajudar ainda a funcionar melhor A placa Com essa parte vazada Essa parte rasgada do solado E aí, meus amigos Dá ainda mais propulsão A cada passada Obviamente Como é um tênis com placa inteiriça Ele não vai ser flexível Você não consegue virar ele aqui, ó Como todos os tênis normais Que não tem placa É um tênis pra quem tem pisada Neutra E a milimetragem de drop dele É diferente Apenas 4.5 milímetros Porque ele tem diferença Da medição Tanto aqui pra trás Quanto aqui no meio Quanto aqui na frente Então A medição que foi fechada Algumas pessoas falam 6 milímetros Algumas pessoas falam 4 milímetros e meio Então vamos fechar aqui Em 4 milímetros e meio Certo? Pisada neutra A forma dele Não é das mais estreitas Vamos botar aí pra média Eu achei ele até bem confortável Pra quem é um tênis de performance, tá? É a categoria performance Vamos ver então Quanto pesa na balança O Mizuno Wave Rebellion Pro Tamanho 41 masculino Ó 221 gramas Meus Mizunos de performance São um número a mais Então esse caso aqui É o tamanho 41 Eu calço o número de passeio O tamanho 40 Tá aí então meus amigos Todos os detalhes Dessa máquina de correr O Mizuno Wave Rebellion Pro Viu só? Antes de mais nada Primeira coisa Custei é colocar o review Desse vídeo aqui no nosso canal, né? Tô rodando com esse tênis Tem mais ou menos aí uns 3 meses E realmente Está difícil de parar De usar esse tênis Pra gravar o review Se você assiste Todos os vídeos aqui no canal Deve ter percebido Que eu usei ele Naquele vídeo Do teste Ergo espirométrico Lá na MapGo Que eu usei ele Recentemente No meu treino Que eu fiz No meu simulado De triatlon E no meu teste De VO2 Eu já estava com ele Então meus amigos Está difícil de parar Pra gravar Mas eu falei Não, chega Tenho que gravar logo Porque senão O pessoal não vai conhecer O Mizuno Wave Rebellion Pro Por isso que eu demorei Pra colocar ele Que eu rodei com ele Bastante Aliás Olha o formato dele De longe Um dos mais Diferentões Que apareceu aqui No nosso canal É uma nave É uma nave De correr Não é um tênis Nos meus primeiros treinos Inclusive Com ele Aqui na praia Era impossível Passar desapercebido Com ele Porque esse formato Dele diferente Todo mundo ficava Olhando Que negócio é esse Que tênis é esse Que marca é essa Que modelo é esse Que esse cara está usando Diferentão Assim As pessoas Inclusive vários amigos Da assessoria Pediram pra pegar na mão Pra ver Pra calçar Pra ver como é que ele era Porque realmente Ele é muito Diferentão Tão diferentão Que Confesso Que quando eu calcei Pra primeira vez Eu falei Cara Será que eu vou conseguir Correr com ele E aí fui me adaptando Fui andando com ele Aqui pela casa Fui andando com ele Até a praia E rapidamente Fui encaixando A minha mecânica Pra poder usar De acordo Esse tênis Não foi fácil Nos primeiros quilômetros Mas é depois Que adaptou Fluiu bem É fácil Acostumar com coisa boa Né? Aliás A geometria dele Te força A correr Sempre usando o que? O médio pé E dificilmente você usar A entrada com o calcanhar Por isso Que ele não é indicado Pra qualquer corredor Pra quem que é a indicação Desse modelo aqui Ele é um super tênis É um tênis pra performance Pra quem busca um algo a mais Pra quem tá buscando ali Um super tempo Um algo a mais Um índice pra Boston Quer fazer o seu melhor tempo da vida Então esse é o tênis Que é indicado pra você Agora tô começando a correr agora Calma Não é pra você Por quê? Porque o ideal é que você já entenda Um pouco de corrida Tenha uma boa mecânica de corrida Saiba como é que você consegue Fazer sua mecânica Pra entrar com o médio pé Que aí você vai tirar O máximo de proveito Desse calçado aqui Se você é um iniciante Vai com calma Vai degrau a degrau Vai entendendo Como é que funciona a corrida E mais pra frente Quando você já estiver Tranquilo quanto a sua mecânica Aí você pode passar Pra esse calçado aqui Porque realmente Quem não entende Não vai conseguir correr Com esse tênis É um super tênis Ele é bonitão Diferentão Tem nessa cor Tem uma cor rosinha Feminina Mas confesso aqui Que eu fiquei com muita inveja Dos meus amigos Que receberam O primeiro modelo dele Aquele modelo descaracterizado Todo manchado De preto com branco É Ele parecia Aquelas coisas de carro Quando os carros Estão ainda pra teste Que fica descaracterizado Aquele lindo Lindo, lindo, lindo E eu com fé Eu fiquei morrendo de inveja Mas Essas cores Tanto o masculino Quanto o feminino Não deixam nada a desejar Mas eu queria o preto Com branco também Isso aí eu não vou negar não Mas ele é Bonitão E é uma nave né Então meus amigos Se você está buscando Um algo a mais Na sua corrida Quer fazer seus melhores Tempos da vida Essa aqui É uma excelente opção O Mizuno Wave Rebellion Pro E comprando com o link Na descrição do nosso vídeo Você vai estar ajudando Nosso canal A continuar fazendo Vídeos de reviews E trazendo pra vocês Sempre As melhores opções Dos tênis de corrida Disponíveis no mercado Como O Mizuno Wave Rebellion Pro Bacana demais né E você Já teve a oportunidade De pegar na mão De ver em alguma loja De ver como é que ele funciona De ver com algum amigo Coloca nos comentários aí Ou se você Comprou O Mizuno Wave Rebellion Pro Vamos bater um papo Sobre isso Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amiga Tem sempre nos grupos De assessoria Nos grupos de Whatsapp Aquele amigo Aquela amiga Que gosta de tênis Super tecnológico Aqueles tênis novos Lançamentos Compartilha com o pessoal aí Pra conhecer O Mizuno Wave Rebellion Pro Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Como esse Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Quilometragem Sempre com K Usa nossa hashtag Programa Quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Pra te dar aquele joinha Bacana Que é incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo